Não tinha como pensar de outra forma. Temos que ganhar hoje de qualquer jeito, 1 a 0, gol de joelho, de peito, até de mão se valer, acertam. Hoje é a obrigação, tem que ganhar, senão vai complicar. A zona de rebaixamento tá fugando o cangote, agora eu não quero a zona de rebaixamento fugando o meu cangote não. E quem é que vai querer uma coisa dessa? Na ilha, mais de 24 mil rubro-negros queriam distância do Z4. Mas eles não podiam imaginar o que viria pela frente. Antes do jogo, uma linda homenagem ao goleiro Magrão. E viu na arquibancada um bandeirão só pra ele. Mas acontece que essa aí não foi a única vez que Magrão foi o centro das atenções. 14 minutos de jogo, Samuel Xavier resolve recuar a bola pro goleiro. A torcedora ali já nota o perigo. Magrão, pelo amor de Deus, Magrão, sai daí caramba! Bom, o resto não dá nem pra dublar, né? Magrão fez isso aí. Saiu da área Magrão, pressionado por Bruno Silva. Bruno Silva ficou com ela, a chance do gol bateu, Bruno Silva! Gol! Magrão se desculpa pelo erro! Demorou aí, tentou driblar o Bruno Silva, depois se atrapalhou. E Bruno, esperto, mandou pro gol vazio pra fazer o 1x0 Botafogo. Fui mal no lance, né? Assumo toda a responsabilidade dessa partida. Pode ir na minha conta. Mas a torcida apoiou o Magrão e escolheu outro alvo, o Wesley. Foi substituído aos 23 minutos do primeiro tempo, o Faias. O jogador foi direto pro vestiário, falou com ninguém. A impaciência da torcida era grande. Até porque, antes mesmo dessa substituição, aos 18 minutos, o Botafogo já tinha feito 2x0. Com Marcos Vinícius, ex-náutico. Foi pra cima do Henriquez, fez o corte no colombiano, ajeitou pro pé direito e bateu no cantinho. Aí, meu amigo, acreditar numa reação ia ficando cada vez mais difícil. Dentro de campo, nem cobrar lateral tava fácil. Errou o lateral ali o Rogério, né? Reversão. Ainda no primeiro tempo, Magrão salvou o que seria o terceiro do Botafogo. No segundo, o esporte até tentou. Com Osvaldo. Com Marquinhos. E conseguiu chegar ao gol com o André. Mas aos 40 do segundo tempo. O sobrou pro André! Gol! Já era tarde demais. Não teve jeito. Vitória do Botafogo.